Salve pessoal, inscreva-se no canal, deixe seu like neste vídeo porque a gente vai falar sobre a vitória do Botafogo sobre o Fluminense por 1x0 num jogo bem decepcionante realizado no Engenhão. O Fluminense sofrendo com vários problemas de lesão finalizou apenas duas vezes na partida, é um número muito pequeno de produção ofensiva em relação ao que vem mostrando na temporada a equipe treinada pelo técnico Fernando Diniz. Teve uma oportunidade logo aos 6 minutos de jogo com o Pirani, depois só vai ter uma chance no finalzinho do jogo com o Lele que perdeu um gol inacreditável. Durante a partida o Botafogo foi bem superior e ganha com méritos do Fluminense com um gol marcado pelo Vitor Cuesta após uma cobrança de escanteio. Foi a sequência de lances ali do Botafogo que determinou esse gol. Um chute do Júnior Santos, bom jogador, um bom ponta-direita que na minha opinião aproveitou poucos espaços deixados pelo Guga, chutou de fora da área para a grande defesa do Fábio que espalmou para escanteio. Aí na cobrança da bola parada, bola na área, Vitor Cuesta aproveitando um passe de Tiquinho Soares, acabou fazendo o gol da vitória botafoguense. Foi um Botafogo que finalizou muito mais do que o Fluminense, mas não foi um bom jogo não. Foi um jogo aquém daquilo que eu esperava. Fato é que o Botafogo, independentemente do que aconteça na rodada, fecha essa sétima rodada do Campeonato Brasileiro na liderança da competição. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.